Ontem me mandaram um direct falando assim, olha, eu ouvi o seu podcast sobre engajamento. Eu falei com um tio meu, que ele é um empresário de sucesso, e o meu tio falou o seguinte, isso é balela, pra engajar as pessoas é só dinheiro, o resto é conversa furada. Eu fiz uma caixa de perguntas interessante, foi acho que a caixa de perguntas que eu fiz que já teve o maior engajamento de todas as que eu fiz, mais de 100 pessoas escreveram sobre o tema. Afinal de contas, o que que engaja o colaborador, né? É só dinheiro ou tem outras coisas mais que engaja o colaborador? Se há algumas coisas interessantes eu vou ler aqui pra vocês, olha que louco. O colaborador feliz e bem remunerado produzirá muito mais, tem que andar junto. O outro colocou, eu acho que é um conjunto de motivação, união e onde todos ganham juntos, né? Aí uma pessoa colocou, não adianta, mas também não consigo compreender como estimular sem recompensar financeiramente. Então, olha que interessante, porque são várias opiniões, né? Sobre isso e a gente tá no dia a dia, a gente tá trabalhando, a gente faz um monte de coisa pelo colaborador e às vezes a gente fica assim, se sentindo de, pô, a gente faz um monte de coisa e as pessoas não reconhecem. Por outro lado, o colaborador, ele olha e fala, a gente faz um monte de coisa e parece que o patrão não reconhece. Então, vamos falar desse assunto? Afinal de contas, né? O que que realmente traz engajamento pra um colaborador? Não só pra um colaborador, o que traz engajamento pra uma equipe? Porque algumas pessoas têm engajamento e outras pessoas não têm engajamento. E o dono, o que que o dono tem que fazer quando não acontece engajamento? E um colaborador, né? O que que o colaborador faz quando uma empresa não proporciona pra ele as condições pra que ele tenha as necessidades dele atendida e aí de uma maneira que ele possa pegar e falar assim, vale a pena eu fazer o meu máximo pra conseguir atingir esse resultado aí, pra eu me engajar nas questões da empresa e querer fazer tudo que tá ao meu alcance. Então, a gente vai falar disso hoje. Quem tá animado pra falar disso, quem quiser contribuir aqui também, pra gente falar desse tema engajamento. Hoje eu tava falando com uma seguidora, a Vanessa, e ela tava falando, olha, tem uma outra coisa que é importante, que às vezes o funcionário, dentro da casa dele, ele tá com algum problema financeiro, e aí por ele ter problema financeiro, ele não consegue desempenhar na função. Então, às vezes, não é só o financeiro não, que é o que a Vanessa falou, né? Às vezes o cara tem outras questões em casa que faz com que ele não desempenhe. Por isso que quando a gente faz as nossas imersões, nas nossas imersões a gente tem o que a gente chama lá de conversas, né? Você conversa com o colaborador e aí ao conversar com o colaborador, você identifica se existe esse tipo de coisa e aí você consegue muitas vezes ajudar o colaborador, se estiver no teu alcance, tá? Ou fazer, proporcionar um ambiente onde ele consegue engajar. Então, vamos lá, ó. Vou falar daqui dos 12 itens, tá? Os 12 itens de engajamento. E aí depois eu queria ouvir de vocês o que vocês acham. Então vamos fazer o seguinte, pra eu fazer essa enquete aqui, ó. Tem um monte de perguntas, né? Olha o que o Evandro falou aqui, tá? O Evandro falou assim, ó. O empresário acha que é só salário que motiva, porque é a única ferramenta que conhece. Verdade, tem muitos empresários que conhecem a única ferramenta pra motivar as pessoas a pagar um salário, né? Pagar maior, dar prêmio, dar bonificação. E muitas vezes isso pode jogar contra. Não é só salário. Por quê? Porque o dinheiro ele vai atender até determinado ponto, ele atende uma necessidade. Acima daquilo, o dinheiro. Entre as coisas que são importantes com o dinheiro, vamos lá, né? Olha só, o que as empresas erram, partindo do princípio. As pessoas entram pra trabalhar, não sabem o que é esperado dela no trabalho. Essa é a primeira pergunta. 50% das pessoas que respondem essa pergunta não sabem o que é esperado dela no trabalho. Ou seja, não tem um descritivo de cargo falando exatamente o que a pessoa precisa desempenhar, qual o resultado que precisa de entregar, quanto tempo e como que as coisas vão ser avaliadas. Às vezes as pessoas não têm os materiais necessários pra executar o trabalho. Eu falo que em casa de Ferreira é o Espeto de Pau, né? Esses dias a gente foi fazer lá na empresa o planejamento estratégico. E aí quando o cara do TI apresentou lá o budget de TI pro ano de 2019, ele veio com uma conta lá de 800 e poucos mil reais em uma das minhas empresas. E aí quando foi lá, pô, por que 800 mil reais de TI, né? Tinha que trocar 67 máquinas, computadores do escritório, que eles não performam mais. O computador demora 20 minutos pra ligar, pra iniciar no Windows. Então o cara começa a trabalhar, aperta o negócio do computador lá e fica 25 minutos pra ele iniciar. Quer dizer, ele não tem nem condição de realizar o trabalho da maneira adequada, porque o computador é lento, ele trava toda hora, né? A Ângela tá falando assim, as necessidades de qualquer ser humano, ser amado, elogiado, reconhecido, útil, verdade, Ângela, verdade mesmo, tá? Então as duas primeiras questões de engajamento. Eu sei o que é esperado de mim e eu tenho as condições pra realizar o trabalho, isso são condições básicas, básicas que a empresa tem que ter pra poder realizar um bom trabalho. Aí depois vem as questões individuais. No meu trabalho, todos os dias eu tenho a oportunidade de fazer o que eu gosto, porque imagina, você vai trabalhar o dia inteiro fazendo um negócio que você odeia, né? Não tem como engajar, chega uma hora que enche o saco e aí não rola. Segundo a questão das necessidades individuais, nos últimos sete dias eu recebi algum reconhecimento ou prêmio por ter feito um bom trabalho, a Ângela Almeida.Almeida1 disse, as necessidades de qualquer ser humano, ser amado, elogiado, reconhecido, útil, isso na vida, na empresa, nos relacionamentos, empresário que conhece isso fecha, fórmula para a vida. Não é só empresário não, é empresário, é marido, é esposa, é namorado, é pai, é filho, é amigo, isso é um negócio pra qualquer coisa da vida. Mas só isso não é suficiente, mas isso é muito bom, porque na pirâmide de Maslow o topo da hierarquia é o cara se sentir reconhecido. Aí vem uma outra questão ali, né? Meu supervisor ou alguém no meu trabalho parece preocupar-se comigo como pessoa? Essa é uma questão muito importante. Ah, ele se preocupa comigo como pessoa ou só um recurso que possa ser utilizado e descartável a qualquer momento, tá? E aí depois vem uma. Existe alguém no meu trabalho que encoraja o meu desenvolvimento? Você, como dono, encoraja o desenvolvimento dos seus funcionários? Aí vem essas quatro. Aí vem as em equipe, que são mais quatro. No trabalho, as minhas opiniões contam, ou seja, o que eu falo, as pessoas pelo menos ouvem. Não quer dizer o que eles vão fazer, mas quer dizer o que eles vão ouvir. A missão ou o propósito da minha empresa me faz sentir meu trabalho importante? Por que eu faço o que eu faço? Tem vários livros falando sobre propósito, sobre comece pelo porquê, né? Tem o Simon Sinek, né? Ele tem o livro Why e ele tem o Golden Circle, que ele fala comece pelo porquê, pelo propósito. Por que você faz o que você faz? E aí muitas empresas não sabem, né? Aí tem muita empresa que fala, por que você faz o que você faz? Pelo dinheiro. Não é só pelo dinheiro, né? Tem que ter alguma coisa a mais. A missão ou o propósito da minha empresa me faz sentir meu trabalho importante? Aí vem a questão número nove. Meus parceiros estão comprometidos a fazer um trabalho de qualidade? Ou seja, se eu entro num ambiente onde todo mundo faz um trabalho de qualidade, eu vou fazer trabalho de qualidade. Se tem neguinho que faz trabalho meia boca e fica meia boca e ninguém fala nada, vai ser trabalho meia boca. Aí vem a questão dez. Eu tenho um melhor amigo no trabalho? Afinal de contas, né? Local de trabalho é local pra gente desenvolver laços, relacionamentos. Relacionamentos que podem durar pra uma vida inteira. Você sai da empresa e o relacionamento continua, tá? E aí vem as duas últimas. Nos últimos seis meses, alguém no meu trabalho conversou comigo sobre o meu progresso. E nesse último ano eu tive a oportunidade do meu trabalho pra aprender a crescer. Então, além do salário, eu tenho todas essas questões que precisam ser resolvidas. Salário é importante, tá? Salário é importante. Porque se a sua empresa não paga nenhum salário compatível com o mercado, como você quer que o funcionário se engaje, né? Se você não paga nem a média do mercado, como você quer que o funcionário se engaje? Se você não faz nem as obrigações trabalhistas ou CLT, aí o modo de contratação, você pode contratar estagiário, você pode contratar CLT, você pode contratar PJ. Mas independente do modelo que você use por conta do teu negócio, você precisa cumprir a legislação do jeito que é a legislação. Então, se você não cumprir a legislação, vai querer que o funcionário esteja engajado? Agora, você pode até discutir se a legislação é boa ou não. Tudo bem, mas independente dela é boa ou não, a gente vive nesse país, a gente tem que cumprir as obrigações do jeito certo que tem que cumprir, senão as coisas não funcionam. Aí eu vou começar a colocar aqui as perguntas que todo mundo fez, tá? As opiniões. As opiniões das pessoas. Olha só, o Flávio falou assim, o Flávio Snegua. O colaborador feliz e bem remunerado produzir muito mais, tem que andar junto. Eu concordo. Aliás, os dados estatísticos, o Flávio e quem estiver assistindo aqui, os dados estatísticos eles mostram que o colaborador feliz e engajado, ele vai produzir no mínimo 30% mais do que um colaborador desengajado. Aliás, tem três tipos de colaboradores. Tem o engajado, o desengajado e o ativamente desengajado. Esse é o pior de todos, o ativamente desengajado. E no final das contas, o ativamente desengajado, ele existe. É um câncer. Um colaborador ativamente, um colaborador engajado é aquele que tem conexão com a sua empresa. Ele nutre, além de ser um cara bom, que faz o que faz, ele nutre uma paixão pela sua empresa. É uma conexão emocional. Ele gosta da tua empresa. Se falar mal da empresa, é igual falar mal dele. É igual falar mal do namorado ou do namorado dele, sabe? Ele defende com unhas e dentes. Então esse é o funcionário engajado. O colaborador desengajado não é aquele que não faz nada. O desengajado é assim, ele vai, ele cumpre o que ele é pago para fazer, ele cumpre o negócio dele, mas ele não tem conexão, não tem paixão pela empresa. Ou seja, se amanhã ele tiver uma oferta melhor do que a tua empresa, R$200, R$400, R$500, ele não pensa duas vezes e ele vai embora. Ele não tem aquela conexão profunda com o seu negócio. E aí você tem o ativamente desengajado. Ativamente desengajado, esse é um câncer. O que o ativamente desengajado faz? Além de não estar satisfeito, ele ocupa parte do tempo dele, olha só isso, ele ocupa parte do tempo dele tentando externalizar a insatisfação dele. Ou seja, ele contamina a empresa. Eu vou falar uma coisa para você na minha experiência. Às vezes você tem, né, porque é uma relação de amor e ódio, elas andam muito próximos, né? O cara é engajado, ele tem uma relação de amor. O cara é desengajado, é uma relação de ódio, que é assim, não é de ódio, eu não sei nem falar a palavra certa. Ele sai da tua empresa, mas a empresa não sai de dentro dele. Primeiro que ele não sai, você tem que sair com ele, porque ele ocupa muita parte do tempo dele falando mal da empresa e boicotando o trabalho dos outros. Aí quando você identifica ele, você sai com ele. Aí quando você sai com ele, a empresa não sai de dentro dele. Ele fica indo na empresa para sair com os colaboradores. Ele está fora da empresa, está mandando mensagem, falando mal. Isso daí é uma relação bem complicada, né? Gosto de dizer que é uma relação de amor e ódio. O Douglas, olha o que o Douglas falou aqui, né? Esta ação antiga trouxeram a eles até um nível. Pedir que continue dessa maneira, acredito que não seja mais, né? Verdade. Num passado você achar que era só dinheiro, traz as pessoas pelo dinheiro, elas vão embora pelo dinheiro. Ó, chegou aqui o Fred. O Fred é um dos empresários do meu grupo. Ele acabou de chegar. Podia abrir a porta da frente. Chegou o Fred e o Sandro. Eu vou chamar os dois aqui para eles darem a opinião deles sobre esse tema, tá? E aí Fred... Fala aí galera, tudo bem aí? Estou fazendo live, chegou o Fred, empresário aqui. Esse cara aqui é foda, viu? Empresário fodástico. O Sandro, outro aqui. O Silas, chegou uma galera aqui, ó. Chegou uma galera. O Silas chegou, Camilo Coutinho está aqui, ó. Gente, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. A gente está fazendo uma live. E aí ontem uma pessoa me mandou um direct. Tudo empresário aqui, eles vão dar a opinião deles. Ontem me mandaram um direct falando assim, olha, eu ouvi o seu podcast sobre engajamento. Eu falei com um tio meu, que ele é um empresário de sucesso, e o meu tio falou o seguinte, isso é balela, para engajar as pessoas é só dinheiro. O resto é conversa furada. Aí eu fiz uma caixa de perguntas e perguntei o que achava. Falei, vou fazer uma live para falar sobre isso, aproveitar que eu vou estar com um monte de empresário e eles vão dar a opinião deles também na live ao vivo, tá? Camilo Coutinho está aqui, dá um oi aqui para a galera, né? Fala, galera! Fera dos vídeos, Camilo Coutinho está aqui também. E o pessoal está chegando aqui, tá? Depois vou mostrar para vocês aqui os bastidores do churrasco do Jurerê. O Douglas falou também assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso funcionava 20 anos atrás. Olha a opinião da galera aqui, ó. O RGI 9, ele colocou, se quiser fazer a live comigo, estou disponível. Se tiver aí, de repente, a gente chama você para participar, tá? Basicamente, ele falou assim, ó, basicamente, o que você sempre fala, o que trouxe eles até aqui não levará para o próximo nível. Se funcionou no passado, não é garantia que vai funcionar sempre. Aí um falou, ó, não é sinal de engajamento, aumento de salário é felicidade de momento. Exatamente, aumento de salário é felicidade de momento. No momento que você recebe o salário, você fica feliz, passou seis meses, você acostumou com aquele salário e o que era motivo de felicidade, deixou de ser, tá? Mil coisas, o Manuel da Mil Coisas colocou aqui, ó, porque acham que engajamento pode se comprar. É isso, ó, a gente conquista o coração das pessoas. Ah, dá para você pagar e criar uma... o cara correr aquela milha extra? Sim, tem até a história das duas cenouras, não sei se você conhece, né? Muitos empresários acreditam na história das duas cenouras. O que é a história das duas cenouras? Você tem uma cenoura, então imagina o coelhinho correndo atrás da cenoura. Você tem uma cenoura na frente, incentivando ele a correr para pegar a cenoura. E é lógico, como que é isso? Com metas, com incentivos, com prêmios, com campanhas, com foco, com motivação. Então ele está correndo atrás de uma cenoura. Por outro lado, você tem uma cenoura atrás, né? Porque se ele parar, se ele vacilar, tem uma cenoura atrás que entra. A gente, eu que comecei a trabalhar com 13 anos, no mundo corporativo há muito tempo, eu vejo muitas pessoas falando da história das duas cenouras. Funciona? Funciona. Mas só as duas cenouras sozinho não resolve todos os problemas do mundo, entendeu? A gente precisa de conexão. As pessoas precisam de um líder. As pessoas precisam de um líder. Elas querem um líder para liderar elas. Se não fosse assim, olha só, eu gosto de futebol, né? Eu torço para o melhor time do Brasil, que é o Flamengo. Desde sempre, não é porque o Flamengo agora está olhando e falando assim, nossa, está fazendo jus ao nome, né? Mas entrou o Jorge Jesus, o Mister, entrou o Mister, e ele fez um estrago, né? Com as mesmas peças que tinha antes de ele entrar. O Abel não conseguia fazer. Eu não sei qual o motivo. Tem um time aí que... É um time que tem uma torcida grande também. Um time que tem uma torcida grande. Eu acho que é Corinthians o nome desse time aí. Pô, até pouco tempo atrás o time não estava funcionando. Trocou o técnico, entrou em terreno, já ganhou um jogo e empatou outro. O Palmeiras. O Palmeiras estava indo bem. De repente, o time não fazia nada, trocou o Filipão, colocou o outro técnico, e aí o time do Palmeiras vem ganhando todos os jogos com uma campanha assim, espetacular. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala que você, como empresário, você precisa conquistar o direito de liderar seus colaboradores. 70% do engajamento, 70% do engajamento, depende do líder, do líder que lidera as pessoas. Eu gosto muito de falar, porque o tema do engajamento é um tema difícil para todo mundo, para mim, inclusive. Eu tenho 140 funcionários hoje, e a gente tem que estar o tempo inteiro ligado nesse negócio de colaborador, de engajamento, esse tipo de coisa. E aí eu falo assim, ó, tem uma frase que eu estava conversando com uma amiga minha, aqui do Insta, e aí eu falei um negócio para ela, ela colocou assim, ó, quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando um empresário fala da equipe dele, que é engajado ou que não é engajada, que os funcionários isso, que os funcionários aquilo, para o bem ou para o mal, eu sei mais sobre esse empresário do que sobre as pessoas que trabalham com ele. Quando o empresário vira para mim e fala assim, minha equipe é engajada, eu sei mais sobre esse empresário do que sobre as pessoas que trabalham com ele. Quando ele chega para mim e fala, ah, minha equipe é uma porcaria, eu sei mais sobre ele, tá, do que sobre as pessoas que trabalham com ele. Por que que eu falo isso? Porque 70% do engajamento depende do líder. O Tiago colocou assim, ó, por que que as empresas querem chegar onde o vizinho está e não conseguem? Eu vou falar para você, Tiago, uma coisa que é um grande princípio que eu acredito, tá? Porque as empresas não sabem onde querem chegar, elas não têm clareza de onde quer chegar. A maioria das empresas que eu vou, eu pergunto para o cara, qual que é a tua grande ambição como empresa? O cara não sabe na ponta da língua. Ele não responde de bate pronto. Ele fala, nossa, nunca parei para pensar isso. Qual que é a grande ambição da sua empresa? As pessoas acham que ambição é uma palavra feia, né? Não é não. É bom ter ambição, tá? As maravilhas que foram criadas no mundo foram criadas porque pessoas ambicionaram criar aquilo, tá? Então, as pessoas não sabem por quê. Primeiro, elas não têm uma grande ambição, grande o suficiente e envolvente o suficiente para que ela mesma se apaixone e pague o preço que tem que pagar para atingir, tá? Por que as pessoas colocam as pessoas erradas nos cargos, né? Ai, 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 eu acho que uma live só eu não conseguiria falar tudo isso. Ô, Tiago, como o nosso assunto aqui é sempre para pequenas e médias empresas, tá? A gente conversa com donos de pequenas e médias empresas, eu vou falar sobre os donos de pequenas e médias empresas, por que que eles fazem isso. A frase é bíblica, né? Quando Pedro fala de Paulo, na verdade é do Freud essa frase. A Angela falou que é bíblica. Essa frase, eu fui pesquisar essa frase e ela é do Freud, pelo menos atribuíram essa frase ao Freud, tá? Por que que as pessoas contratam as pessoas erradas? Porque, olha só, a pergunta anterior, por que que os empresários não conseguem chegar onde eles querem chegar? E aí depois vem as pessoas e fala assim, por que que as pessoas colocam as pessoas no lugar errado? Então, primeira coisa, eu falo, a melhor estratégia do mundo com as pessoas erradas vai falhar sempre. Sempre, sempre, sempre. Uma estratégia que não é a melhor do mundo com as pessoas certas vai sempre ganhar da concorrência. Aí o dono de uma pequena e média empresa, ele abre a empresa, o que que ele faz? Não tem um processo de contratação. Não sabe como contratar, não sabe o que perguntar, não faz um processo seletivo rigoroso para trazer as melhores pessoas, não tem consciência dos comportamentos e valores que são adequados para essa empresa, não tem a consciência dos valores, comportamentos adequados para atingir resultado e nem sabe os resultados que as pessoas querem atingir. Se ele não sabe isso, como ele vai fazer para engajar as pessoas? Como ele vai fazer para chegar onde ele quer chegar, né? Se ele não tiver um time extremamente motivado, tiver com as pessoas certas. O vidraceiro VIP está falando, seu trabalho é gratificante. O Edu Mizuno está falando, é importante contratar pessoas que se adequam e valorizem o propósito da sua empresa. Que se adequam e valorizem o propósito da sua empresa, que estão alinhados com os seus valores, que estão alinhados com o modelo mental, que entenda que onde você quer chegar é um sonho que vale a pena viver, tá? A Thaís colocou assim, olha o que a Thaís colocou, por que o cara acredita naquele negócio que as pessoas só se motivam mediante dinheiro? Por causa das crenças dele. Mas isso não limita-se a pessoas antigas, ou seja, aos empresários do modo antigo. Eu me considero antigo, porque eu estou com 4.6, né? Mas tem muitos empresários jovens que acreditam nisso também, verdade, Thaís. Eu queria saber vocês que estão assistindo, o que você acha, tá? Olha só o Ecoville colocando aqui, hoje temos a necessidade de treinamento constante da equipe para atingir o resultado. Hoje e sempre, se você parar de treinar, né? Imagina, você joga para jogar um campeonato, treina antes de começar o campeonato, o que você faz? Treina, treina, preparação física, dieta, faz o treino, treina o esquema tático, começa o campeonato. Começou o campeonato, você para de treinar, só vai jogar, né? A não ser que você seja um Romário, que era um cara espetacular, né? Que não treinava, e quando chegava lá dentro, dentro da área, ele resolvia, tá? Quantos Romários existem, né? Bem poucos Romários. Então, assim, a gente tem que treinar, 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 durante o campeonato. Não dá para parar de treinar durante o campeonato. É a mesma coisa com o colaborador. Não dá para parar de treinar um colaborador. Ah, é caro treinar? É caro treinar, mas não treinar é mais caro ainda. Quando você não treina, você está fazendo um cheque, tá? Quando você não treina, você está fazendo um cheque. Por que você está fazendo um cheque? Porque o cara não treinado produz menos. E o cheque que você está fazendo é a diferença entre o que ele poderia produzir treinado e o que ele poderia produzir não treinado. Então, você faz um cheque. Ah, custa caro treinar? Custa. Não treinar, talvez, custe mais caro ainda, tá? Olha só uma pergunta do Tiago. Por que existem pessoas que não sabem trabalhar em equipe? Na verdade, eu falo que tudo isso depende do líder, tá? Tem pessoas que gostam de trabalhar sozinha, tá? Isso não quer dizer que elas não sabem trabalhar em equipe. O líder, tem um livro que chama Equipes Brilhantes. Compre esse livro, Daniel Coyle, tá? Equipes Brilhantes. Meu, o líder, ele é fundamental para tirar o engajamento da equipe. O líder é fundamental para construir um ambiente que as pessoas queiram trabalhar junto, mesmo respeitando a individualidade. O que é respeitando a individualidade? Tem pessoas que gostam de trabalhar, sentar e fazer o trabalho sozinho, sem interferência. Isto não significa que ela não gosta de trabalhar em equipe. Significa que o estilo dela de trabalhar é mais individualista. Mas quando ela entende que ela faz parte do time, que ela é um conjunto de peça, que tem um líder que carrega ela para fazer, atingir o resultado, ela vai trabalhar em equipe com certeza. Talvez não do jeito que você imagine o que é trabalho em equipe. Porque o trabalho em equipe pode ter vários formatos, né? Olha só, a Angela falou, performance precisa de rotina, de treino para obter excelência. É verdade. Eu gosto de dizer que a rotina te liberta, né? Rotina, treino, intensidade, intensidade e consistência. E aí você vai ter resultado. Outra pessoa aqui, o Ecoville. Veja que antigamente as pessoas valorizavam o trabalho. Elas continuam valorizando o trabalho, tá? É só não tem ser humano que não valorize o trabalho. O que acaba acontecendo é que as pessoas, hoje, elas não conseguem entender realmente qual que é a importância do trabalho e o que aquilo faz de diferença para ela. Porque antigamente as pessoas, era mais uma questão de necessidade e hoje, principalmente as novas gerações, elas estão muito ligadas em qual que é a missão e o propósito dessa empresa. Vale a pena viver esse sonho que a empresa está vivendo? Então, existem outras questões. Olha o que o Matheus falou, né? O mindset do empresário do século passado, ou seja, que trabalhava só entendendo o colaborador como um recurso descartável, está falido, tá? O segredo das empresas são as pessoas. Olha que interessante, meu, todo mundo fala que o segredo da empresa são as pessoas. E aí as pessoas ficam na dúvida. Ah, mas as pessoas só trabalham se for por dinheiro, né? E agora eu queria saber de vocês o seguinte, vocês querem saber a opinião dos empresários sobre isso? Vocês querem saber a opinião dos empresários? Eu vou sair perguntando para eles. Eu queria que vocês colocassem o que vocês querem ouvir deles, tá? Eu vou perguntar para uma série de empresários, não chegou todo mundo aqui, tá? Eu vou perguntar para eles o que eles acham e vamos entender o que os empresários... Porque é muito importante saber a opinião dos empresários, né? Dos empresários. Ó, gente, deixa eu só mostrar aqui, é que vocês não estão vendo os bastidores, né? Eu estou fazendo isso aqui, ó, e eu tenho aqui, porque a gente usa com o material. Eu tenho o F me filmando, tenho a Aline aqui, ó, dando um suporte. E aí eu tenho aqui, ó, o pessoal está chegando, está aqui na sala, está aqui, ó, o Sandro Rogério, já montou diversos negócios, já fez de tudo na vida, né? O que você acha? É só dinheiro ou tem outras coisas que engajam o colaborador? Bom, eu, sinceramente, eu penso que é cultura. Como que funciona? Se a empresa é baseada em resultados, a questão do pagamento, se eu tenho uma cultura que a pessoa entende o que eu quero entregar, se eu contrato essa pessoa pelo comportamento e eu quero, ó, eu digo, ela fica muito claro pra ela qual é o resultado que eu quero e eu remunero ela através do resultado que ela entrega, isso faz toda a diferença. Todos os meus funcionários ganham acima da média, porém, eles têm muita clareza no resultado que eu preciso entregar pro cliente, o nosso cliente. Mas você acha que só eles ganham acima da média é suficiente pra engajar? Não, até porque o engajamento acontece quando ele entende a cultura da empresa. É por isso que eu tô falando da cultura. Tá alinhado com os valores dele, com o modelo mental, com o que ele acredita na vida, tem respeito ao cidadão. Aí você sai daquele campo de vou arriscar. Não, você tem ali a tua cultura, os teus valores, você contrata por isso e não pelas competências técnicas, né? Pelas comportamentais. Isso, porque técnico a gente treina e essa pessoa vai ficar boa, só que ela vai ficar dentro da tua cultura, porque o que define é o comportamento. Legal. Eu tenho aqui o Fred. O Fred, ele é o craque da inteligência emocional, super empresário, craque da inteligência emocional, craque do marketing, vendas, né? O cara da reunião mensal de resultado que olha o número ali no pragmatismo. Lucro é importante, Fred? Todo mês. Todo mês tem que olhar ali a linha de baixo. Tá, você acha que as pessoas, elas vão só... E você que trabalha com time de vendas, né? Time de vendas é altamente motivado por grana, no final das contas, né? Mas você acha que é só o dinheiro que engaja os caras ou tem outras coisas? Eu acho que é o seguinte... Quantas pessoas trabalham com você hoje na sua empresa? 40 diretos e a gente está com 60 palestrantes. 60, então são 100 pessoas no total? É, 100. 100 pessoas no total. 40 pessoas na equipe, 60 palestrantes fazendo. O que que move esses caras? É só dinheiro ou o que que é? Olha, eu acho que é o seguinte, quem vem por dinheiro vai por dinheiro. Então a primeira coisa, está na contratação. Se eu estou contratando as pessoas por dinheiro, a chance delas irem para outro lugar por causa de dinheiro também é muito alta. Agora, na nossa empresa, a gente já fez pesquisas e a gente sabe que dinheiro é o terceiro item mais importante para as pessoas. Qual que é o primeiro e o segundo na tua empresa? O primeiro é missão. Missão. O segundo é qualidade de vida. Qualidade de vida. Na nossa empresa, como a gente preza pela pessoa ter qualidade de vida, a gente contrata as pessoas que tenham esse valor. Seus pais vão pela vida plena, né? Isso aí, o nosso tema é vida plena. Então assim, o que que a gente faz? A pessoa gosta de ter tempo com o filho, a gente tem muitos profissionais na nossa empresa que ganhavam muito mais em multinacionais, porque a gente sabe que multinacionais, empresas maiores, podem até pagar mais, só que eles não tinham tempo para ir na academia, não tinha tempo para ficar com os filhos, não podia almoçar em casa porque não dava tempo ou passava 40, 50 minutos no trânsito para ir e depois para voltar e agora na nossa empresa eles têm tudo isso e muito mais. Tem flexibilidade de horário? Super flexibilidade. As pessoas podem trabalhar misto de home office e presencial? Tem, o home office lá ele é meritocracia, né? Se a pessoa faz por merecer, se ela tem boa responsabilidade, se ela entrega as coisas no prazo combinado, ela ganha um dia em casa, depois ela ganha dois dias em casa e depois ela ganha três, é o máximo. Três dias em casa. Três dias no mês ou três dias na semana? Na semana. Ela pode trabalhar três dias de casa e dois dias ela vai presencial porque aí ela se anima trabalhando em casa mas ela tem que estar com o resultado atrelado. Tem que estar com o resultado atrelado e o que acontece? As pessoas que trabalham em casa acabam sendo mais produtivas porque elas querem fazer porque elas querem fazer tudo dentro do tempo entregar tudo para elas poderem depois ir no médico ter mais tempo com os filhos principalmente as mães gostam muito de ficar em casa fazer lição de casa com os filhos e para levar na natação alguma coisa eles têm muito mais flexibilidade. Então assim dinheiro não é apesar de a gente pagar bem dinheiro não é o principal fator de longe o número um é missão da empresa. gosta do que faz gosta do ambiente quer ver um exemplo disso? Ontem ontem foi sábado a gente teve um treinamento de vendas que era só para os vendedores mas o 90% dos funcionários da empresa pediram para participar pediram para participar de um treinamento de vendas que nem era para eles mas porque eles queriam participar de um treinamento da empresa para você ver como que eles gostam da nossa cultura do ambiente de estar lá abrir mão de um sábado inteiro para poder aprender mais se desenvolver então a gente está falando da cultura da empresa essa é a parte que a gente mais gosta e por isso que a gente preza por esse tipo de pessoa que aí complemento o que o Sandro falou é mais do que só dinheiro gente é mais do que só dinheiro entendeu tem outras coisas envolvidas que não é só dinheiro vamos perguntar aqui o Silas ele está na indústria da beleza trabalha trabalha com cosméticos na indústria da beleza você acha que é só dinheiro Silas ou tem outras coisas? não eu estava falando dos meninos que agora não é só dinheiro não porque se fosse só dinheiro quantas pessoas trabalham lá nas empresas? hoje são 10 10 pessoas no total se fosse só dinheiro você receberia um salário bom entendeu? e trabalharia 24 horas por dia e aí você não teria vida né? então se fosse só por dinheiro seria isso então infelizmente não é só por dinheiro e se fosse só por dinheiro também a gente não teria um monte de ondes do jeito que tem né? com gente engajada trabalhando voluntário e esse tipo de coisa então dinheiro não é a única coisa que motiva né? o que motiva é o propósito entendeu? agora quem acha que é por dinheiro com certeza tem um monte de gente disposta a pagar mas às vezes funciona para algumas pessoas né? funciona por algum tempo né? a gente sabe muito bem disso que funciona por algum tempo porque quando a pessoa trabalha só por dinheiro chega um momento que ela cansa ela não tem vida social ela não está com a família ela não está com ninguém e aí? aí a pessoa às vezes fica com dinheiro mas fica sem vida nenhuma aí que o negócio não anda legal Camilo vamos lá não sei se vocês conhecem esse é o cara do YouTube Camilo o que você acha? é só dinheiro? cara não não eu sou muito partidário de Sabidade dos Silas eu tenho muita gente que chega para mim e fala Camilo eu quero trabalhar com você eu quero aprender isso eu vou de graça é claro que não vai de graça mas tem gente para aprender vai de graça vai de graça e é isso então hoje o muito mais é a clareza do dono de mostrar onde a empresa pode chegar e eu acredito que muito muito muitas pessoas que estão comigo hoje na equipe da Doubleplay estão lá justamente por isso não porque a gente tem uma empresa bonita não porque a gente faz coisas legais porque tem festa porque tem seja lá o que for mas principalmente porque elas veem onde que eu estou indo e onde que elas podem vir junto onde que eu levo elas então acho que isso vale muito mais do que dinheiro nenhum dinheiro paga isso nenhum dinheiro paga é verdade então olha só dinheiro é importante eu costumo dizer que quando um funcionário chega e pede aumento muitas costumo dizer não isso faz parte dos meus estudos da literatura de tudo que a gente faz quando um funcionário pede aumento via de regra é falha de gestão porque não tem plano de carreira porque o cara não tem alinhamento ele não sabe qual que é o caminho que ele vai seguir para ganhar aumento ele não sabe o que ele precisa fazer o que ele precisa entregar para que isso aconteça é lógico que quando a gente está no dia a dia da empresa nem tudo é um mar de rosas a gente faz plano de carreira mas a gente sempre entende que é uma pirâmide onde na base você tem mais gente e conforme vai subindo os degraus da pirâmide tem menos gente lá em cima e aí esse é o grande trabalho nosso criar um mecanismo que as pessoas que todo mundo consiga atingir isso não significa que todo mundo vai atingir por quê? porque para chegar lá tem que ter competência e resultado junto competência e resultado junto competência comportamento competência técnica de fazer comportamento comportamento correto e o resultado junto e a gente sabe que no dia a dia elas trabalham num sistema que é ordinário as pessoas produzem coisas comuns e poucas pessoas se diferenciam fazendo o que você precisa fazer? criar um ambiente onde qualquer um possa perseverar independente de qualquer coisa todos vão perseverar? não e aí esse é o trabalho de tempo integral de você que é dono de uma empresa quer gerar engajamento quer aumentar o lucro porque qual que é a grande finalidade disso tudo? grande finalidade disso tudo é você como empresário chegar onde você quer chegar atingir seus sonhos tá? e ter mais lucro no final das contas né? mas não é só o lucro pelo lucro é o lucro pela transformação que você faz é o lucro pelo como você impacta a vida das pessoas como você muda a vida das pessoas dos seus clientes dos seus colaboradores como que você interage dentro dessa sociedade trazendo resultado de valor pra todo mundo tá? olha o Thiago perguntando aqui por que tem donos de empresas que mantêm profissionais que prejudicam o ambiente mas trazem resultados? olha isso é uma das grandes discussões que eu tenho nos meus treinamentos imagina se tem um cara que ele é o melhor vendedor da empresa bate meta de venda todo mês bate recorde de vendas todo mês mas o comportamento dele prejudica todo o demais tá? e aí o que acontece com os donos? os donos olham e falam mas o cara traz resultado mas no final do dia o cara vende né? ele vende mas trata mal as pessoas desrespeita as regras xinga todo mundo é esse tipo de empresa que você quer criar? será que você não pode entender o que esse cara faz que ele faz com que ele performe e trazer isso pra todos os outros? a minha experiência mostra que as empresas demoram muito pra tomar esse tipo de decisão mas quando ela toma o resultado da empresa como uma maneira geral o resultado da empresa muda muda e muda mesmo mas essa é uma das decisões mais difíceis pro empresário tomar manter aquele cara que dá bastante resultado mas que o comportamento dele não ajuda não funciona tá? o Thiago por que tem donos de empresa que colocam mais projetos do que os funcionários podem entregar e depois cobram eles porque não entregaram? é assim ó ninguém treina um empresário pra ele ser empresário durante a nossa vida na escola os pais não educam a gente pra ser empresário aí a gente vai pra escola a escola não educa a gente pra ser empresário a gente vai pra igreja a igreja não educa a gente pra ser empresário quando a gente monta uma empresa a gente não é educado pra ser empresário então a gente como é empresário a gente é super agressivo é super otimista quer fazer um monte de coisa mas não entende que tem que fazer uma coisa por vez né? e aí é erro é erro porque comportamento modelo mental e falta de conhecimento tá? o que você faz? se você trabalhar com alguém que é assim pede pra me seguir tá? porque eu falo bastante disso tá bom? o pessoal tá chegando chegou mais um monte de empresário aqui em casa e a gente precisa cuidar dos empresários e meu eu agradeço de coração a pessoa que colocou lá a pergunta já não lembro o nome mas depois eu ponho aqui agradeço de coração agradeço todos vocês que perguntaram foi o maior engajamento que eu tive em termos tanto de live né? por causa do tema não sei se é porque é domingo meio dia né? mas das perguntas que as pessoas fizeram foram mais de 120 perguntas perguntas não interações dando opinião tá? sobre é só dinheiro ou tem outros fatores vocês ouviram de muitos empresários tem muitos empresários ligado nisso focado nisso pensando que não é só dinheiro é fácil? não, não é fácil se fosse fácil todo mundo faria é uma jornada é uma jornada diária que o importante é a jornada né? mais importante que o destino é a jornada vou encerrando por aqui um bom domingo pra todos vocês que vocês possam curtir com os amigos com a família igual a gente tá fazendo aqui ó a gente vai curtir uma piscininha vai curtir uma carninha com a galera aqui ó e tá chegando gente não para de chegar gente tá? excelente domingo pra todos vocês aí beijo no coração até mais